Música 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 Trista Silva, com problemas de sua suspensão, e deu um picadinho, deu um picadinho, se proposa do gênero da cabeça ali em cima da CGPRO. Enquanto isso, é só trazer pra casa a comercial Macedo. Jogê tá vindo, mas porque nunca na categoria CGPRO. Traz a minha... Perdeu. Perdeu ali. Perdeu ali acima das outras. Já agora é o terceiro. Enquanto isso, a decimação... ... é que ficará aqui pra casa. Em parte do segundo terceiro operação. É que agarrou com que ele morreu. Anderson. E o garoto Max passa a frente de você. Inteligente. Nos linhas que isso viva tem que perda de equipamento. Mas... Tem que ir para o nosso. A modulada madeireira de Orata Pinto anda solitário na liderança da prova. Tranquilo. Tá aí o top 2. Bagaceira. O garoto bagaceiro top 2. Passa aqui na terceira colocação. Ponte de cabeça. Guarda na tela. Diago Novo. Agora é o signo que está colocado na prova. Eu sei seu feliz. Parabéns, Trito. Amado de prova. Saiu bota. Eu sei você e o Anderson preferem voltar aqui pra mim. Eu sei que era assim. Eu sei que era assim. Eu sei que era assim. Não sei que não sei que eu sai não, ok? É minha apreviação, ok? Queimam. 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 Bota. Caça doview. Inscreva-se. Carac paganizeiro e Marcelo. Troca de colocações. Canto da bola é o terceiro ou quarta. Aiciante. Na esquerda na terceira. Queimam. É feliz. Barreta. Sétimo, irmão. É a pena aqui. Completam aí A categoria CG Pro Tem que no pódio, ok piloto? Depois aí Categoria iniciante Aí Jonathan Pinto Tranquilo Tranquilo na liderança Já planteou no joelho Vai botar o equipamento Vem na liderança da prova Traz ali, deixa eu ver Adore equipamento Adore equipamento Traz também a marca da Silva Por favor Todo o céu na TV Acortou o metal No top 2 É o cabelo da garça Na gasteira top 2 Na terceira colocação Agora é o cabeça Meu amigo Eudinho O cabeça E o galo do maçã Traçando de colocações Do começo ao fim da prova O piloto a sair do patrão É o par Enquanto isso Jonathan Pinto É campeão da categoria CG Pro Vem para o garoto Vai nascer no segundo O terceiro coloca É o garoto cabeça O quarto É na série Para fechar o top 5 Se é o longo Sexto Felipe Barreto Sétimo Mago Motopensas Oitavo Zé Mário Que amou O Hideiro Dio 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 Obrigado.